Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, então, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro canal que eu perguntei lá onde eu mostrei toda a minha coleção de body splashes pra vocês, se vocês queriam vídeo dos body splashes que eu não compraria de novo, tá? Lembrando que isso é sempre uma questão de gosto, uma questão de olfato, uma questão de pele, enfim, vim trazer os que eu não vou comprar de novo quando eles acabarem e dizer o porquê que eu não vou comprar eles de novo. Tenho aqui cinco body splashes, tá, gente? Então, não são muitos até. Enfim, um deles, já vou começar mostrando pra vocês, é este aqui da Fioruti, ó, bem certinho, esse Be Free. Esse aqui, gente, eu tenho outro também que eu também não sei se eu compraria de novo, não, mas ele fixa mais, ele tem um cheiro bem elegante, esse aqui tem um cheiro docinho muito gostoso, mas é um cheiro docinho que você encontra em várias outras coisas, em outros body splashes e a fixação dele não fixa nem 40 minutos. Tudo bem, é um body splash super baratinho, mas a fixação é realmente muito pouquinha. Ele é gostoso, ele é um docinho, muito gostoso mesmo, mas poderia fixar aí pelo menos uma meia horinha a mais, né? Vamos dizer aí umas duas horas estaria legal, porque é um body splash, né? A gente não vai esperar que ele fixe com um perfume, apesar de ter muitos body splashes que fixam mais do que perfumes. Mas, né, a proposta dele não é essa. Mas não é um docinho assim, nossa, que maravilha, que diferente, nem nada do tipo. É baratinho, vale a pena pelo preço, mas temos outros baratinhos aí que fixam muito mais. Então esse, quando acabar, o que vai demorar, ele sempre acaba de escanteio ali, né? Não compraria ele de novo. Outro que é recente aqui na minha coleção, mas que eu testei e eu não compraria de novo, porque na minha pele eu não gostei do cheiro dele. Muita gente ama ele, é um aqua vibe da Avon. É o Chipre, gente. Muita gente vai querer meu couro. Mas, gente, ele tem um cheiro herbal, assim, e um cheiro até que me lembra desinfetante. Então, assim, é gostoso, é, mas eu gostei de usar ele no banheiro. Na minha pele, eu não curti muito. Mas é um favorito de muita gente, aí esse é mais uma questão de gosto. Ele teve uma fixação legal até. Foi o que das aqua vibes aí mais fixaram, né? Fora o baby smell que fixa bem na minha pele. Mas não curti usar na minha pele não, tá, gente? Depois de um tempo ele até fica mais gostoso. Mas logo que eu aplico ele, por uns minutos, ele fica aquele cheiro de pinho sol que eu não curti, tá? Então, mas pra quem gosta dessa vibe de cheiros mais herbais, mais cítricos mesmo, vai gostar. Mas eu, particularmente, não compraria ele de novo por isso. Agora, gente, eu vou mostrar um da Panvel que eu tenho aqui, que é uma rede de farmácias. Esse body spot é delicioso. Mas eu não compraria ele de novo por quê? Porque eu tenho dificuldade de usar ele. Porque alguma coisa nele me dá dor de cabeça. Então, pra dormir, eu não consigo usar. Eu consigo usar ele durante o dia. Mas, assim, é poucas borrifadas também, porque ele me incomoda. Alguma coisa nele, meia sintética, me incomoda. Ele tem um cheiro de caramelo exorbitante. Deixa eu ver até o que diz aqui atrás. Ele diz que ele tem notas frutais de framboesa, flores exóticas e baunilha. Ele é muito forte, ele é uma bomba, um perfumão. É o na noite, gente. Ele é muito gostoso. Mas ele me dá dor de cabeça, se eu usar demais. Então, é aquele body splash que ele vai acabar e eu vou acabar não comprando de novo. Pelo menos não por enquanto. Eu até tenho que testar ele de novo. Usar ele durante o dia, não pra dormir. Mas, por enquanto, a minha opinião é que eu não compro ele de novo. Mas ele é um body splash que fixa e projeta demais. Ele custa na faixa de R$25. Quem tem Panvel, Panvel é uma rede de farmácias aí na sua cidade. Vale a pena ir conhecer e experimentar. Porque não é ruim, gente. Não, de forma alguma. Só não me adaptei a ele por conta da dor de cabeça que ele me deu. Ele tem um toquezinho sintético, como eu falei pra vocês, tem sim, tá, gente? Tem sim. Mas é muito gostoso. Não me apena de ter comprado, foi legal conhecer. Mas, por conta dessa dorzinha aí, ele vai acabar ficando de lado. Ele sempre fica de lado aqui. Então, faz muito tempo que eu não uso. Inclusive, acho que eu usei duas vezes só. Vou ter que testar de novo, né, pra poder falar melhor pra vocês. Mas eu não comprei ele de novo quando ele acabar. Porque tem outros aqui que eu amo muito mais e eu acabo sempre usando os outros. Outro que eu amo, mas eu não compraria ele de novo, gente. Tá? Por conta do valor, por conta do preço, por ele não ter uma qualidade muito boa pelo valor dele. É um cheiro que eu amo. Amo de paixão o perfume dele. Eu tô falando do Heavy Flair da Rihanna. Você sabe que eu tenho perfume, que é o meu perfume favorito da vida. Tem até resenha do perfume aqui no canal. Eu amo esse perfume de paixão. Doce, quente, fixa, projeta. Mas o Body Splash, além de ele custar mais de 200 reais, a fixação dele é mínima, gente. Mínima, mínima, mínima. Ele não entrega o cheiro exatamente igual ao do perfume, aquele doção. Logo que eu comprei ele, ele parecia que tinha mais. Ele foi perdendo isso com o tempo. Usei ele faz pouco tempo. Tem que dar muitas e muitas borrifadas. O borrifador dele é meio ruim, ó. Bem ruinzinho, como vocês podem ver. O cheiro é incrível, gente, mas não vale o preço. Não vale, não vale, porque ele não tem uma grande fixação. E 200 reais no Body Splash, por mais que ele venha bastante produto, eu não vou reaplicar de hora em hora. Então, pra mim, não valeu a pena. Agora eu vou falar de um Body Splash que fixa, que projeta, que é maravilhoso, que muita gente ama. Mas por ele sempre ficar ali de escanteio, porque não é o meu favorito, não é o meu estilo de cheiro favorito. Ele é um perfume... É um perfume? É um perfume, porque ele fixa como um perfume. Ele é maravilhoso, isso é indiscutível. Mas da minha preferência olfativa, ele sempre acaba ficando de lado. Eu tenho ele há um ano, mais ou menos. Mas ele foi usado duas ou três vezes, no máximo. É um cheiro que eu vou ter aqui por muitos anos ainda. Porque, como eu disse, ele sempre, né, fica de lado comparado aos outros. É um Body Splash de Boticário, como eu disse, muita gente ama. Mas que não é a minha referência preferida, meu estilo olfativo fe... Feferido! O feferido, tá, gente? O preferido. Estou falando do Jardim de Sol, da Cuide-se Bem, que vem aí só no verão. Então, ele é maravilhoso, gente. Ele é um floral amadeirado. Ele fixa na minha pele enlouquecidamente. Me lembra o essencial estilo, como eu já falei pra vocês. Só que com uma fixação e projeção mil vezes melhor, tá? Ele fixa o dia inteiro isso aqui na pele. O dia inteiro, gente. Projeta umas três horas, no mínimo. Só que não é o meu estilo favorito, sabe? Eu acho que é um floral que dá pra te usar no inverno, que dá pra te usar no verão. Até vou usar mais ele. Mas ele vai demorar muito pra acabar. Porque, como eu disse pra vocês, entre os outros que eu tenho da marca, ele acaba sempre ficando ali. Que eu olho pros outros e falo, ah, não, quero usar aquele. Quero usar aquele. E esse acaba ficando descanteio. Mas é, sim, um cheiro muito bom. Um cheiro que muita gente ama. Mas quando ele acabar, o que vai demorar, eu não pretendo comprar ele de novo. Se ele ainda existir, no caso, né? Enfim. São esses, gente, os body spots que eu não compraria novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem aí quais que vocês têm, que vocês não vão comprar de novo. Deixa aqui no box de informações pra mim saber também. E é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa um joinha no vídeo pra mim. Chega agora, que é de paraquedas aqui no canal. Gostou do conteúdo? Se identificou o canal de alguma forma? Já se inscreve. E não esquece de ativar o sininho das notificações e clicar em todas. Pra te receber aí todas as notificações. Porque tem muito conteúdo aí no canal pra vocês ainda. Um beijão pra vocês, gente. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.